Por exemplo, em relação aqui ao futebol, quando os teus pais vão para fora, a ideia era tu também ir para a Alemanha. Porquê que não foste? Na altura, tal como eu já tinha referido, tinha acabado o meu ano de juvenil no Sacabinete, tinha jogado campeonato nacional. Nessa altura também tinha arranjado o meu primeiro empresário, portanto estava tudo a prosseguir no caminho certo. E no final da época, o clube onde eu estava, neste caso o Sacabinete, também me fez a oferta para ele continuar a jogar lá. Na altura eu recusei porque lá está. Achava que o meu pensamento era que eu já estava a jogar a um nível superior onde eu estava. E por isso, na altura, tive um convite para ir jogar, para depois de concluir o 12º ano, ter a possibilidade também de estudar e jogar nos Estados Unidos. Uma coisa que nunca me entusiasmou muito. E depois tinha uma pessoa de quem eu assumi estar dependente, que me levaria eventualmente para a Alemanha, que era onde os meus pais estavam a morar. E foi assim. Se calhar não tomei uma decisão tão sábia como eu gostaria. Informei logo as pessoas do Sacabinete que não iria continuar para a próxima época discutida. Fiquei dependente dessa pessoa para ela tomar conta do meu futuro, que é uma coisa que nós nunca devemos fazer. Infelizmente acabou por não acontecer e não fui jogar para a Alemanha como eu tinha planeado e como a minha família tinha planeado também. Depois acabei por ir para a Inglaterra, que também foi uma experiência importante, onde também convivi com pessoas que estão dentro do jogo e onde tenho uma relação até hoje. E depois lá está, decidi. Tomei a decisão de querer acabar a minha formação cá. Não me arrependo porque, como eu disse, em 5 anos foram 5 anos sempre a jogar a primeira divisão de campeonatos nacionais. Estou no caminho certo cá mesmo. Olha, mas diz-me uma coisa. Essa experiência aí em Inglaterra, tu tinhas 17 anos, tu não tinhas grande liberdade em casa de movimento, em termos de saídas, não eras assim tão autónomo quanto isso, não é? Como é que um jovem de 17 anos de repente se vê no meio de Londres? O que é que foi mais difícil? O que é que foi mais desafiante para ti? Para mim, ir para Londres ou ir para a Inglaterra não foi uma dificuldade porque eu queria ser jogador de futebol. Sendo em Londres, sendo em Lisboa, sendo em Israel, sendo de onde seja, eu quero é ser jogador. Portanto, para onde eu tiver pedido para alcançar isso, não é grande problema para mim agora. O grande problema de viver fora de casa é aquilo que é óbvio, que é as relações com as pessoas. Talvez alguma dependência que nós tenhamos, e é normal, da nossa família e dos nossos amigos, que obviamente nós vamos construir relações onde estamos, mas as pessoas que cresceram connosco, que estão no mesmo sítio. Neste caso, eu sendo menor, os meus amigos estavam na escola, estavam em Portugal, e a minha família não estava em Portugal, mas também não estava onde eu estava. Ou seja, essa aí foi a parte mais difícil, se calhar. E também, claro, ter de ser eu a cuidar de mim, ter de ser eu a cozinhar, ter de ser eu a limpar a casa, etc. Também confundia com outras pessoas. Mas acho que se nós soubermos para o que é que estamos lá, não há nenhum problema agora. A decisão de eu voltar para Portugal, nada teve a ver com nenhum desses fatores. Teve a ver única e exclusivamente com futebol. Quer pelo que eu me movo. O resto, não senti muita dificuldade. Mas se olhasses para trás, em termos do teu percurso, quer escolar, quer até mesmo no teu mundo do futebol, o que é que farias diferente? Isso é uma pergunta um bocado proibida de fazer. Os ses, a gente não deve trabalhar muito neles, porque lá está. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu teria 18 anos e estaria a jogar no Amor, na primeira divisão do Campeonato Nacional de Júniores. Assim como eu há um mês atrás, se eu tivesse feito as coisas diferentes, estaria no Lourdes e teria 18 anos e estaria a jogar na segunda divisão do Campeonato Nacional de Júniores. É assim, eu acho que é assim que a nossa vida funciona. Isso dos ses a gente não pode controlar. A decisão está tomada e eu acho que se eu tivesse feito tudo diferente, estava aqui à mesma, porque era aqui que eu tinha que testar agora. E a partir de agora é a mesma coisa, é eu continuar a trabalhar para onde eu quero ir e de certeza que daqui a algum tempo chegarei lá. Olha, só para terminarmos, porque há coisas que vocês fazem e podem ser relevantes para os outros. Mas tu quando eras mais miúdo, talvez no 5º ou 6º ano, tu tinhas uma embirração total pelo inglês. Tu não querias aprender inglês, é uma coisa! E também teve um clique, aquilo de repente, o que era impossível, passou a ser possível. Consegues, pelo menos, dizer o que é que tu fizeste ou o que é que te deu aí um clique? Sim, o inglês, acho que posso dizer que foi a única coisa... Eu queria não saber inglês, ou seja, eu acho que nunca fui mau. Houve uma altura que não era espetacular, mas dentro daquilo que também era ao nível dos meus colegas, sempre tive um nível bom ou muito bom, mas eu achava que era pior do que o que realmente era. E eu acho que eu comecei a acreditar naquela ideia, que eu era mau, que eu era mau, que eu não sabia inglês. Apesar de ter sempre boas notas e apesar de falar com relativa facilidade. E depois houve uma altura que, não sei se tem uma explicação lógica, eu via as coisas todas em inglês. Sempre futebol em inglês, filmes em inglês, sem legenda, sempre em inglês, sempre em inglês. Há uma altura que aquilo começa a clicar. E hoje, se calhar, o que falo em inglês também é o melhor do que em português. Portanto, não acho que tenha uma explicação lógica. Foi a partir do momento que eu comecei a fazer a minha rotina normal, sem ter o pensamento que eu não sabia inglês. Ou seja, vendo as coisas em inglês como via, vendo jogos em inglês como eu já via, lendo livros em inglês, etc, etc. E eu percebendo tudo o que lá estava, depois foi com a naturalidade que comecei a falar melhor também. Uma coisa que pode ter influenciado é que, se calhar, eu a falar, se calhar pensei, não, eu percebo isto, eu sei falar isto também. E se calhar é o que a maior parte das pessoas faz, é vai a falar inglês e fica assim. Eu sei, eu sei, mas se calhar vou dizer errado, vou dizer assim de uma forma que parece que eu estou no mundo. E não é preciso. É preferível errar e dizer com confiança, porque as pessoas percebem aquilo que tu queres dizer, do que ir assim a medo e até dizer as coisas bem, porque depois as pessoas não sabem bem se queres dizer aquilo ou não. Pronto, hoje o inglês não é um problema e é a minha segunda língua. Como é que é um dia de um rapaz de 18 anos que joga futebol, como tu? Já que tu agora acabaste o 12º e estás este ano só dedicado mesmo, como é que é o dia-a-dia de um jogador de futebol de matividade? Sim, o dia-a-dia é mais um bocado de semana a semana, ou seja, isto é um bocado, a semana é que é planeada. Pois o dia-a-dia está dentro disso, mas num dia normal, que eu não tenha folga, como hoje, que não tenho folga, não vou mesmo fazer nada, é só um dia para eu descansar. Tirando agora a questão da condição que eu estou agora a terminar, o dia-a-dia de um jogador que joga a bola, basicamente, eu neste caso, que treino a meio da tarde, é praticamente o dia-a-dia de um jogador profissional, é acordar cedo, porque nos dá tempo para fazermos mais coisas. E neste caso eu tenho vários exercícios para fazer, ou seja, quando acordo tomo um pequeno almoço cedo, tenho que fazer vários lanches durante o dia, ou seja, a alimentação é estipulada segundo as horas do dia, medito de manhã, 10 minutos, depois tenho 10 minutos, mas a regra é 30-30, ou seja, 30 para meditar e 30 para ler, que são coisas que eu comecei a implementar agora, são boas para estimular o nosso cérebro, parece que não, mas tem influência direta no futebol, ou seja, são coisas que são boas para estimular o nosso cérebro e nós nos afastarmos também um bocado do futebol quando nós não estamos a jogar, que é uma coisa que eu tenho um bocado de dificuldade, que é, se acontecer alguma coisa no treino, fica a pensar naquilo, 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 fica a pensar naquilo o tempo todo, e aquela meia hora, meia hora, para tirar a cabeça dali e trabalhar no cérebro noutros aspectos. Depois, normalmente de manhã às 9, ou seja, acordo normalmente às 7, 7 e meia, 8, depois às 9, 9 e meia, vou ao ginásio, faço o meu treino normalmente até às 11 e pouco, depois tenho o meu tempo livre, normalmente das 11 e meia, meio-dia, até à 1, que é onde eu almoço, e depois de almoçar, vou ao Seixal, neste caso para a Amora, às 2 e meia, tenho transporte, chego por volta das 4 e pouco, e depois tenho treino às 5 horas da tarde. Volto a casa, janto, e basicamente é assim o meu dia. Deito-me por volta das 10 horas, nada demais. 4 dos 5 dias da semana, são assim, ou seja, para recapitular, acordar, meditar, ler, ginásio, tenho ali 2 horas livres, mais ou menos, almoçar, treino, voltar do treino, jantar e comer. Ok, tens 18 anos, como é que tu encaras ter esta vida? Porque supostamente aos 18 anos a malta quer sair e quer fazer outras coisas, Sim, o sair não me faz confusão. O eu não querer sair, não é que eu não gosto de não sair, não é que eu não gosto de não sair, eu gosto de sair. Agora acho que há tempos para fazer as coisas, e isso também é um processo do que é ser jogador de futebol. Quando estou de férias, quando se calhar não tenho tempo de cuidar com aquilo que estou a comer, porque não tenho competição no dia a seguir, se calhar não há problemas em sair e ficar acordado até mais tarde e em descansar mais horas ou menos horas, se calhar não há que ter sucesso. Agora eu acho que para mim, e para mim funciona desta maneira, em tempo de época não saio nem me consumo nada. Mas depois, eventualmente em situações pontuais, como férias, etc, se calhar aí, já posso dar uma flexibilidade. Nunca saí do registro daquilo a qual eu estou obrigado, ou seja, descansar bem é uma coisa que eu tento sempre fazer. Não saí muito do meu registro alimentar, mas lá está, o registro alimentar também vai alterando segundo as alturas do ano. Para dar uma ideia, por exemplo, durante a época, tento manter mais ou menos as calorias que eu consumo e as calorias que gasto, para não perder peso. Quando a época começa, normalmente consumo muito mais do que o que gasto, que é porque quando venho de um período em que não gasto energia, depois tenho um gasto de energia muito maior e para manter a massa muscular, consumo muito mais do que o que gasto. E depois no verão, quando acaba a época e não tenho competição, tento comer menos do que o que gasto. É para assim dar aquele aspecto que eu estou mais checo e estou mais musculado. Também é uma coisa que eu peço ao meu nutricionista, porque é uma coisa que também me dá prazer. E é uma altura que eu posso tentar estimular mais isso. Mas sim, é nesse registro. Acho que em tempo de época, para mim, há regras que eu tenho que fazer. Tenho que descansar bem, tenho que não ter lesões e tenho que comer bem. Não há saídas à noite. Mesmo que nós não consumamos, vamos dormir menos. Estamos ali num ambiente que não está propriamente a estimular nada relacionado com a nossa performance. E não estamos propriamente a fazer os exercícios de visualização daquilo que vai ser o meu jogo amanhã ou que vai ser o meu treino amanhã e que são coisas que nós também temos que fazer. Esses exercícios, eu também faço no meu dia-a-dia, menos nos dias que não tenho treino, mas são coisas que não me ocupam o tempo do dia. Ou seja, por exemplo, os exercícios de visualização, que é nós vermos o que fizemos ontem e para nos superarmos, definimos metas para o treino de hoje, por exemplo. São coisas que eu faço, por exemplo, na minha viagem. E, por exemplo, no treino de ontem, foi uma coisa que eu tinha definido uma coisa e não conseguia fazer. Ou seja, sei que não me superei em relação ao meu treino anterior. Mas, se nós estivermos sempre a tomar estes pequenos objetivos, é uma maneira de nós todos os treinos de treinarmos sempre melhor do que o treino passado. É uma maneira de nos superarmos a nós próprios. É isso que eu tenho tentado fazer e espero que no final de dia tenha os frutos do trabalho que tenho feito até agora. Olha, qual é o teu objetivo futuro? É o objetivo a médio e longo prazo? O objetivo a médio e longo prazo é ser jogador profissional de futebol, chegar à seleção nacional e passar por dois clubes específicos e é isso. Olha, diz-me uma coisa. O que é que foi mais significativo ao longo do teu percurso até escolar e tudo, para te ajudar a tu hoje, ok, teres uma ideia clara do que é que queres e estás a trabalhar para isso, não é? Eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que é eu perceber mesmo que o futebol é para além do jogar, ou seja, todos os cuidados que temos de ter fora de campo e tudo aquilo que nós temos de treinar e ter atenção que também funciona da maneira inversa, que é nós olharmos para as nossas opções à nossa volta e nada nos... ou seja, a mim, por exemplo, nada me agradar, por exemplo, o ter de estudar alguma coisa que eu não gostasse, ter de fazer alguma coisa que eu não gosto e sendo o futebol a coisa que eu gosto mesmo foi o que me deu clareza para, ok, então se é isto que eu gosto mesmo, tal como uma pessoa que quer ser engenheiro vai para o curso de engenharia, uma pessoa que quer ser jogador de futebol tem que investir no futebol e tem que se formar no futebol e o formar no futebol é o treinar, é o ir ao ginásio, é o comer bem, é o descansar, é o não ter lesões, é isso tudo e é isso tudo que eu tenho feito. E são as coisas que tu fazes, a tua perguntar é, em termos do teu percurso, o que é que foi mais significativo também em termos do suporte? Ou não sentiste apoio de nada em especial para tu conseguiste ressegar um desgaste? O que é que foi determinante? Ou seja, tu hoje até olhas e porque assim, tu tens vários colegas teus, aliás, tu tiveste, nem sei como é que tu lidavas com isso, que é porque tu treinas desde pequenino e viste muitos colegas teus a saírem para clubes grandes, viste alguns a saírem para o Sporting, para o Benfica, etc. Foste ficando. O que é que te ajudou, do teu ponto de vista, ok, e não desistires a ires continuando a fazer para chegares agora a esse nível? Sim, para já, eu acho que os jogadores, mesmo os próprios jogadores de futebol, acho que são eles os protagonistas, ou seja, quando eu vejo um jogador de futebol a jogar, ele próprio não o conhece, não sei de onde é que ele é, só o conheço de o ver jogar, mas eles próprios nos dão motivação. Nós vemos um jogador de futebol jogar nesta liga, ou nesta liga, ou na liga dos campeões, etc. Nós queremos estar ali, portanto, eles próprios são motivações para nós, e depois eu até posso dizer os nossos próprios colegas que saem para esses sítios. Um colega meu que sai para o Sporting, eu olho para ele e penso, ok, se ele saiu eu também consigo jogar ao nível de onde ele está, pois também tenho, neste caso eu também tenho um suporte da família, também tenho um suporte de um coach mental, tenho outras ferramentas, mas em termos práticos, quando eu estou a ver futebol, o que me dá motivação é ver os jogadores do nível onde eu quero estar, e usá-los como motivação, e ver também esses casos de colegas meus que vão jogar para sítios, se calhar, do nível superior, de onde eu também quero chegar, e olhar para eles com motivação e dizer-me que eu também quero seguir. Se tu tivesses agora um jovem à tua frente, tipo 9º ano, ensino secundário, muito perdido no que é que vais escolher ou deixar de escolher, qual era o teu grande conselho? O meu grande conselho é isso aí, se calhar até sou um bocadinho duro demais, mas acho que é muito frontal nisso, eu acho que é o que ele quiser fazer para o resto da vida dele é o que ele tem que escolher. Claro que eu não vou jogar futebol até o resto da minha vida, mas se eu quero estar ligado ao futebol até o resto da minha vida é no futebol que eu tenho que trabalhar. Se eu quero ser jogador e depois treinador, é nisso que eu tenho que investir. E um jovem de 9º ano, aquilo que lhe der mais gozo é aquilo que ele tem que escolher, nem há outra maneira de fazer as coisas. Se não, vai ser uma pessoa que vai estar sempre dependente de outra. Se ele escolher uma coisa porque tem uma saída mais fácil, ou tem um emprego mais fácil, ok, isso é a curto prazo, mas a longo prazo, depois vais se tornar dependente de alguém, vais ser empregado de alguém, vais estar às ordens de alguém. Quando sou jogador de futebol, claro, sou empregado de um clube, mas estou a fazer aquilo que eu quero. Estou a jogar futebol. Tenho um monte de pessoas a olhar para mim e a quererem ser como eu. Estou a ser exemplo. Esse é o conselho que eu daria. O que tu quiseres fazer para o resto da tua vida? Ok, neste momento, uma pessoa de 9º ano joga futebol e joga num nível baixinho e pensa, aí, se calhar não vou ser. Ele tem que me ter essa possibilidade. É a partir do momento que ele diz, eu quero ser jogador e se jogar futebol é o que me dá mais gozo. É investir tudo o que ele puder nessa área. E o investir, também, é o comprometimento dele. Não é só meios financeiros, não é só fazer uma série de coisas. É ele acreditar mesmo que ele vai conseguir. É a partir do momento que eu disse, ok, então, neste caso, jogar futebol é aquilo que me dá mais prazer. É ele se comprometer. Ok, então eu vou agir, a partir de agora, como se eu fosse um jogador profissional. É um bocado aquilo que eu passo. Neste momento ainda não sou profissional, mas o meu dia a dia é de um jogador profissional. Trabalho em condições de profissional e acho que estou no caminho certo para lá chegar. Olha, há alguma coisa que nós não tenhamos falado aqui na nossa conversa e que tu achas que até era importante dizer? Se calhar o que eu estava a dizer é um bocado no seguimento da conversa. Não sei se há um momento certo para isto, mas é encontrar-me. Ou seja, sabemos o ponto em que estamos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente parar e dizer assim, onde é que eu quero ir? E a partir do momento que eu decido para onde é que eu quero ir, é trabalhar para chegar a esse objetivo. Ou seja, se calhar as coisas não estão a correr assim tão bem para aquilo que eu quero fazer na minha vida neste momento. Se eu olhar para as circunstâncias, eu chegar lá é um bocado impossível. Mas lá está, essas pessoas estão a olhar para isso. Ou seja, é impossível porque as circunstâncias... Ou seja, nem metem a possibilidade de lá chegar. Ou seja, nem metem a possibilidade de eu vou ser isto. É, eu não vou ser porque as circunstâncias agora são assim. Portanto vou escolher. Eu acho que se calhar o conselho que eu tenho que dar é escolhermos quem nós queremos ser e a partir desse momento comportarmos como se fôssemos isso. E progressivamente as coisas aparecem, tenho certeza. Também tenho a certeza comigo e que as pessoas funcionam de maneira igual. Há muitos exemplos de pessoas e por ser que há testemunhos e por ser que há pessoas a falar em conferências e entrevistas e etc. E a olhar para essas pessoas e darem motivação. Olha Manuel, obrigado pelo teu tempo. Ok? Foi super fantástico. Espero sinceramente que o pessoal quando olha para o futebol e para vocês, que é uma vida um bocado de sacrifício. Às vezes um bocado de solitário também, não é? Portanto não é assim uma coisa tão fácil quanto isso. Por isso há estás-te parabéns em termos da tua resiliência. E pronto, e olha, vamos nos vendo por aí, ok? Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.